Tá bem enquadrado, tá bonito Salve, salve pessoal, eu sou Tomás Giroto E você está no canal do Bicho Paulistano E antes de começar o vídeo eu peço pra que você deixe a sua curtida Pra fortalecer o meu trabalho Inscreva-se e toque o sininho pra receber todas as novidades Porque hoje nós viemos pra Mata Atlântica Pra falar de um assunto um pouquinho diferente Sobre os pumbos Isso mesmo Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre três tipos de fungo Um pouco diferentes, mas muito comuns aqui na Mata Atlântica O primeiro fungo que eu queria mostrar é esse daqui Olha, são as famosas orelhas de pau Dá só uma olhada Elas costumam aparecer na madeira podre Ou seja, os fungos são fundamentais decompositores de matéria podre Eles que vão transformar essa madeira aqui Novamente, num substrato quebrar em partículas menores Através das enzimas digestivas deles E fazer com que todos os nutrientes voltem para o solo e para o ciclo da vida Vamos conhecer um outro fungo agora? O que tá? 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 Bom pessoal, o segundo fungo que na verdade não é só um fungo Que eu queria mostrar pra vocês São os líquens Eu digo que não é só um fungo Porque ele é uma associação de fungos e algas E ele costuma dar nas cascas das árvores Devido à umidade do ar Então você deve conhecer, talvez, ó Tem um pouquinho de musgo aqui Que já é mais pra uma plantinha Mas os líquens são associações aqui, olha Tem até uma textura diferente, né? E a gente costuma ver bastante até nas cidades Em lugares mais arborizados O líquen branco E o líquen verde Aqui tem o líquen mais verdinho Aqui mais brancinho Só que o líquen, ele é um indicador de qualidade do ar Ou seja, aonde a umidade do ar estiver boa Ou o ar estiver puro Ele vai se proliferar Que nem aqui nas árvores da Mata Plântica Como você pode ver Olha quem tá aqui na luz Brilhando Como a estrela de Natal Ele mesmo O líquen vermelho, pessoal Ele é o maior indicador De que o ar tá puro O líquen vermelho você não encontra Muito facilmente por aí, não Tem mais aqui embaixo Mas eu gostei desse aqui Olha esse aqui em cima Vermelhão Lindo também Um bioindicador de qualidade do ar Inclusive nas cidades E aqui é musgo, né? Isso aqui não é fungo, não Uma briófica É tipo uma planta, assim, mais ou menos Segundo a biologia Vamos pro terceiro e mais legal Clássico, né? Agora, um clássico Vamos lá Bom, e o terceiro e último fungo Que eu queria mostrar pra vocês É uma grande surpresa Porque eu nunca vi um desse tamanho Dá só uma olhada Nesse famoso Basidio omiceto Ou cogumelo Isso daqui É a parte reprodutiva do fungo Ele não dura muito tempo assim, não Geralmente Esses fungos Eles acabam Surgindo no início da manhã No orvalho, etc E vão Sendo degradados Por conta da luz solar Mas esse daqui Por estar em Mata Atlântica Ele deve durar mais tempo Eu não conheço muito a espécie E também fica aí Aquele aviso de sempre, né? Todo cogumelo É comestível Mas alguns Uma vez só, né? Você não vai arriscar Então não coma Se você não conhece Pra conhecer Tem que estudar bastante Esses seres aqui Que não são nem animais Nem plantas Tem ali um reino Só pra eles E ainda tem muitas controvérsias Alguns colocam Mais próximo pra animal Enfim A biologia tem muito disso E a gente vai Estudando eles E ganhando cada vez mais conhecimento Tá certo? Então se você gostou desse vídeo Sobre os fungos Aqui da Mata Atlântica Não esqueça de deixar a sua curtida Se inscrever no meu canal E toca o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Tá certo? Eu sou o Tomás Giroto E fui! Tchau! Vem comigo!